Olá, quando é que se usa seja e esteja? A resposta é muito simples, nunca. As formas verbais corretas do verbo ser são seja e esteja. Exemplos no presente do subjuntivo. É importante que a população esteja atenta. Outro. Tomara que você seja aprovado no Enem. Exemplo no imperativo. Seja bem-vindo a esta casa. Esteja à vontade. Entendeu? Agora é com você. Quem fala bem causa boa impressão.